. Trocou uma ideia rápida sobre mim? Fazia uma ideia também? Quem aqui já trabalha com Django? Tem contato com Django? Com AWS? Quem já roda algo lá no EC2? Quem nunca teve contato nenhum com o EC2? Maravilha! É exatamente essa a ideia. Primeiro um pouco sobre merchandising. Eu sou Rafael Nunes, sou um dos sócios dessa empresa chamada Yau. Hoje trabalho principalmente com Python e com Django. E com Java também. Não é pedrejo, mas meu background principalmente é na última década trabalhando com Java. E nos últimos 2, 3 anos tenho trabalhado bastante com Python. E no último ano com Django. Trabalho junto com o Sérgio aqui também. Aqui na frente numa consultoria de informática e com o mercado financeiro. Chamada Q10. Principalmente software de análise gráfica e investimento em ações. Se alguém viu ali os robozinhos, os arduinos da Global Code. Também dou aula na Global Code desde 2006 com Java. Estranho né? Um evento de Python só falando de Java. Esse é um dos editores da InfoQ. Ninguém conhece o InfoQ? InfoQ é um portal de notícias internacional. Há alguns anos eles vieram para o Brasil. Se alguém tiver interesse em escrever sobre Python também. No final vou deixar meu contato. A gente está querendo começar também uma linha lá. Escrever sobre Python para o portal também. Hoje eu escrevo lá principalmente sobre Cloud Computing. Tenho escrito algumas coisas sobre Python também. Mas estamos precisando de braço lá para escrever sobre Python. O que a gente não vai ver? Então a ideia aqui não é apresentar o Django. Ou falar sobre Cloud Computing etc. É só falar sobre o Amazon EC2. O serviço que a gente tem ali dentro. O que a gente pode utilizar no contexto de uma aplicação Django. Então onde cada um dos serviços dentro da Amazon, lá dentro do EC2. Onde cada um deles se aplicam numa arquitetura tradicional. Não é dentro de uma aplicação web Django. Também não vou abordar todos os serviços do EC2. Que são muitos e muitos e muitos. E esses serviços não são específicos pro Django. Você pode rodar em qualquer aplicação web. Tanto que eu rodo lá em Django. Mas rodo também em aplicações em Java, em JSP, serverlet. Aplicações em PHP. É para aplicação web em geral. Que é o que a gente vai ver. Então como utilizar lá o AWS, o Amazon, o Web Service. Para escalar uma aplicação Django. Mas antes de começar. A primeira pergunta que você tem que fazer é. Eu preciso escalar? Foi bem legal assistir agora a pouco a apresentação do Francisco. Da Globo.com. Que ele colocou uns pontos bem legais sobre escalabilidade. Que escalabilidade é bem diferente de performance. Então ter performance na minha aplicação não é. Ter escalabilidade. Ou não é porque eu preciso de performance que eu preciso também escalar. E decidindo que você sim precisa escalar a sua aplicação. Mas que tipo de escalabilidade você precisa. Ou que tipo de provider ou provedor você pode utilizar para escalar a sua aplicação. Posso usar sei lá um Heroku. Um Gondor. O próprio Google App Engine. Ou preciso de uma infraestrutura mais completa. Que eu tenho mais controle. Tenho mais acesso. Como é o caso da Amazon. Que eu vou mostrar. Então. Então. Quais são os requisitos principais aí. De uma aplicação web escalável. Então é ter um processamento variável. Tem hora que você tem muito acesso. Você tomou muita porrada. Tem hora que você não toma muita porrada. Depende do que você faz na sua aplicação. Se eu tenho muito processamento. Se eu tenho muito acesso ao banco de dados. Se eu preciso armazenar muita coisa. Se o meu banco de dados precisa de sharding. Ou se ele precisa só de replicação. Serviço de mensageria. Balanceamento de carga. Hn. Coisas aí. Que a gente está cansado de fazer. Com a aplicação web tradicional. A proposta da AWS. É ser um conjunto de serviços de infraestrutura. E aí. Que a Amazon se difere. Como um provider de cloud computing. Como no Google App Engine. Ele é um provider chamado de PASS. Ou plataforma como um serviço. Platform as a Service. Então. Você não tem muito controle sobre o Google App Engine. Ele te entrega uma plataforma pronta. E ele vai cuidar da infraestrutura completa. Já a Amazon é diferente. Ele vai te entregar um conjunto de serviços de infraestrutura. Como esse monte de siglas aí. Que a gente vai falar de alguns deles. E você que vai controlar cada um desses serviços. Os que eu precisar eu vou utilizar. Ou não preciso utilizar nenhum deles. Então. Por exemplo. Qual a parte de processamento. Ou quando eu preciso rodar a minha aplicação. A parte central. Ou uma das partes centrais da Amazon. É um cara chamado EC2. Ou Elastic Cloud Compute. Você vai criar uma instância. Como que veio essa ideia de EC2. Ou de ter uma instância da sua máquina. Rodando na Amazon. Os caras tem lá. Sei lá. No Natal. E sei lá. Dia das Mães. Quando o Comércio tem mais acesso. Vem lá. Uma porrada de usuário. Começa a bater na Amazon. Só que chega o resto do ano. Não tem acesso nenhum. Ou tem muito pouco acesso. Muito menos do que no Natal. Então aquele conjunto de máquinas. Que estão parados na Amazon. O cara te aluga um pedaço. Para você rodar a sua aplicação ali dentro. É claro que não é exatamente. Nos mesmos servidores. Mas começou a ideia mais ou menos isso. Então hoje. Quando eu preciso de uma instância. Quando eu quero rodar uma aplicação lá. Por exemplo. Minha aplicação Django. Quero rodá-la dentro da Amazon. Eu vou escolher que tipo. De servidor. Ou que tipo de instância que eu quero. Então você tem esses tipos de instância aí. Standard. Micro. Se eu preciso de muita memória. Ou High Memory. Ou High CPU. Cluster Computing. Tem aí. No último ano lançaram. Esse cluster GPU. Alguém esteve na Kikon. Aqui em São Paulo. Eu creio que não né. Teve. Teve a palestra lá. Do cara da. Da NASA. Bem legal. Que eles utilizam. Esse cluster GPU. Para processar as imagens vindas de Marte. Então quando os satélites lá. Mandam uma imagem. Que foi tirada de Marte. É chegado para. Para a NASA. Eles mandam para a Amazon. E processam com esse cluster GPU aí. As imagens que tem alguns gigabytes de tamanho. E que eles iam precisar de muita máquina. Para processar isso. Só que quando não tem imagem. Não tem o que eles fazerem. Aquela porrada de máquina. Então na hora que chega a imagem. Eles lançam uma porrada de instâncias lá. Manda processar a imagem. Acaba o processamento. Acaba as instâncias. Deixa elas lá paradas. E nessas instâncias que você aloca para a sua aplicação. Então nesse dia. Vou usar a Amazon para rodar minha aplicação de ano. Você cria lá a sua instância. Dependendo do uso que você vai fazer. O tipo de instância. E define lá uma AMI. Ou Amazon Machine Image. Seria qual sistema operacional você quer utilizar. Então você vai no site do Ubuntu. Já tem N imagens pré criadas. Para você rodar a sua aplicação. Então tem uma imagem lá. Já rodando com o Ubuntu. O Nginx. O Mancache. O MySQL instalado. É só pegar essa imagem. E botar para rodá-la na Amazon. Você pode criar a sua própria imagem. A sua própria configuração. Guarda no outro serviço da Amazon. E roda essa imagem do jeito que você precisar. E cada uma dessas instâncias. Elas são variáveis. Nesse cara chamado também de EC2 Compute Unit. Então por exemplo. Lá esse. Hide CPU. Ou Hide Memory. Eles tem um número. Pré definido. De quantos processadores. Ou quantos Compute Unit. Cada Compute Unit. Vai ser um. Vai simular um processador de 1 a 1.2 GHz. Óbteron. Ou um processador X1 aí de 2007. Quando você cria a sua instância. Você vai definir também. Que. É. Em que região. Da Amazon. Vai estar hospedada essa instância. Então sei lá. Eu defini que uma instância. Ah. Não sei se ainda está valendo isso. Mas o ano passado. Tinha um. Uma promoção nessa micro. De 613 megabytes. Quando você faz o seu primeiro. Cria a sua conta lá na Amazon. Você ganha um ano. Dessa micro aí de graça. Então você pode rodar qualquer coisa. Nessa instância micro. Que tem lá um. Dois CPUs aí. Ou dois Compute Units. É. E 613 de memória. Você pode rodar ela por um ano. Sem pagar nada. Cada uma dessas instâncias. Vai ter uma cobrança diferente. Diferenciada para o tempo que ela está rodando. Então quando eu criei a minha instância. Eu defini em qual região que ela vai rodar. Porque por mais que estejam servidores. Em Cloud Compute. Gerenciados pela Amazon. Não quer dizer que a coisa não pare. É máquina. É hardware físico. Por baixo das coisas. E as coisas param de funcionar. As coisas quebram. É. Por isso que Cloud Compute aí. Não é um monte de duende em uma nuvem aí. Que vai cuidar dos seus servidores. Teve um. Uma queda. Alguns. Se não me engano em julho. Teve uma queda da Amazon. Que uma porrada de site. Alguém ficou sabendo. Uma porrada de site ficou fora. Então por exemplo. O Foursquare ficou fora. O Netflix. Que está totalmente baseado na Amazon. Não ficou fora. O IMDB ficou fora. Por causa daquela caída que a Amazon teve. O que isso quer dizer? O Assemble? Assemble. Ah. Legal. Os clientes do Iroco. Os clientes do Iroco. Os clientes do Iroco. Qual que é a ideia? O problema teve nesse primeiro cara aí. US Virginia. Foi alguns problemas no hardware físico. Na replicação de HDs lá. E etc. E aí caiu toda a região da Virginia. Então não é só porque eu estou rodando em Cloud Computing. Que não pode ter um problema. Por exemplo. Netflix não teve problema. Porque eles têm instâncias. Praticamente em todas as regiões. Então parou a região da Virginia. Simplesmente aquele servidor parou de responder. Mas todos os outros servidores. Todas as outras instâncias. Em todas as outras regiões. Continuaram funcionando sem problema nenhum. O Foursquare e o Iroco foram exatamente esse problema. Os caras estavam concentrados nessa Virginia. Na região da Virginia. Porque com esse cara eu tenho um outro serviço. Junto do EC2. E ele é gratuito. É um cara chamado Elastic Load Balance. Então um serviço que já está criado lá na Amazon. Eu posso fazer um balanceamento de carga. Baseado nas instâncias que eu tenho criado. Independente de onde está essa instância. Então por exemplo. Minha aplicação em Django. Se eu precisar escalar. Eu posso ter uma instância dela rodando. Na instância da Virginia. Na região da Virginia. E um outro cara rodando em Tóquio. Foi exatamente o que o Netflix tinha. Caiu esse cara aqui da Virginia. Beleza. O balanceador de carga reconhece isso. Ele reconhece em real time. Que uma instância não está funcionando. E para de mandar requisições para ele. Então para de mandar requisições para cá. Ele automaticamente vai direcionar para Tóquio. Então a minha aplicação também já ganha. Se eu tenho uma instância lá. Em mais de uma região. Com um balanceador de carga automático. Eu já ganho aí. Também a possibilidade. De receber requisições. Em cada uma das instâncias. Para armazenamento. Tem um cara chamado EBS. Que seria uma das formas de armazenamento. Na verdade na sua instância. Qualquer coisa que eu tenho que instalar. Dentro da minha instância. Então eu quero instalar uma SQL na minha instância. Quero instalar um banco de dados. Quero instalar o Vernish para fazer. Cache de conteúdo estático. Quero instalar um SVN. Um Git. Então tudo que eu vou instalar na minha instância. Eles vão ocupar espaço de armazenamento. Que vai estar nesses caras aí. Chamados de EBS. Ou Elastic Block Store. Esse Elastic Block Store aí. Você pode ter um cara de até 1 giga. 1 tera. Na verdade. E o backup dele. Você tira como se fosse um snapshot. Você fala. Tira uma cópia desse cara agora. E guarda para mim. Num outro serviço que a gente vai ver. Chamado de S3. Guarda uma cópia dele. Que se eu tiver algum problema nesse EBS. Foi exatamente esse cara que deu problema na Virginia. Então o cara que controlava os EBS da Virginia. Ele teve problema. E aí começou a derrubar todos os EBS da Virginia. E aí nenhuma instância funciona. Se não tiver aí uma partição montada. Então se eu precisar num banco de dados. Uma possibilidade. É instalar na minha própria instância. Só que aí eu vou gerenciar. Eu vou fazer a replicação. Se eu tiver mais de uma instância. E etc. Só que eu tenho um outro serviço. Chamado de RDS. Ou Relational Database Service. Então você vai lá nos settings do Django. Em vez de apontar lá. Para o IP da sua instância. Para o IP interno de rede lá 10. Alguma coisa. Você tem um serviço chamado de RDS. Você cria um banco de dados. Para você lá na Amazon. Ele vai cuidar de escalabilidade. Ele vai cuidar de replicação. Se você quiser. Você pode fazer chard nele também. Pode fazer um cara de master slave. Cria duas instâncias. E falar. Esse vai ser o master. Para a escrita. E esse vai ser o slave. Posso ter em várias instâncias. Em várias regiões também. Puta. Eu quero um RDS. Aqui na Virgínia. Mas quero um outro RDS. Lá na Irlanda. E fazer uma replicação entre eles. Via software. E aí a Amazon. Vai cuidar do gerenciamento. Desses RDS. Para você. É só ir lá nos settings. Do Django. E apontar para o IP. Que você vai ganhar na Amazon. Quando você cria um serviço. Ele vai te dar um DNS. E o IP. Falando. Esse aqui é o endereço. Do seu RDS. Ou da sua instância. Do RDS. Você vai lá. Coloca esse endereço. Um settings.py. Pronto. É automático. Sua aplicação de Django. Está apontando. Para o serviço de RDS. Sem precisar instalar. Um banco de dados. Local. Na sua aplicação. Ou na sua instância. Na Amazon. Outra forma de armazenamento. Vocês notaram. Que eu falo rápido para caramba. Então. Se não entendeu alguma coisa. Estou falando muito rápido. Por favor. Levantem a mão. Outra forma de armazenamento. Tem um cara chamado de S3. Ou Simple Storage Service. Você acessa ele. De duas formas. Principalmente. Hoje. Eu nem sei. Se ainda está rolando. Essa interface SOAP. Que foi a primeira interface. Para ele. Mas hoje. Principalmente. O acesso. É feito via REST. Então. Faz um HTTP PUT. Um HTTP GET. Para as informações. E ele vai armazenar. Os conteúdos. Estáticos. Da sua aplicação. Então. Lá no Django. Onde eu vou definir. Os meus static files. Ao invés de colocar. Lá no diretório. Na minha instância. Eu posso apontar. Para o meu URL. Do S3. Então. O meu arquivo JavaScript. Ele está nesse endereço. HTTP. Que é o endereço. Da minha instância. Do S3. Então. O meu arquivo CSS. Ou a minha imagem. Os meus vídeos. Eles estão. Numa instância. Do meu S3. Hoje. Os caras estão em média. Isso aqui. Foi uma estimativa. De julho. De 2011. 449 bilhões. De objetos. Armazenados. Lá no S3. A Amazon. Fala. Que eles mesmos. Usam internamente. Esse cara. Chamado de S3. Quando você entra. Lá no Amazon.com. Então. Tudo que é estático. Está vindo também. Desse cara. Chamado S3. Outra forma. De armazenamento. Um banco de dados. Não relacional. Infelizmente. Para quem curte. Ou gosta do MongoDB. O Mongo. Ainda você tem que instalar. Na sua instância. Hoje. O único banco de dados. Não relacional. Que a gente tem lá. Esse cara. Chamado SimpleDB. No mês passado. Um dos arquitetos. Dos engenheiros da Amazon. Foi dar uma palestra. Na Global Code. A primeira pergunta. Que eu fiz. Quando o cara me falou. Do SimpleDB. Eu posso usar ele. Como cache distribuído. Em julho. Eu perguntei. Ele. Posso usar o SimpleDB. Como cache distribuído. Não. Porque é um banco de dados. Não relacional. A ideia dele. Não é fazer cache. Não é funcionar. Como um cache. Distribuído. O armazenamento dele. É um chave valor. Como se fosse um Redis. Da vida. Para cache. Eles lançaram. Também. No mês passado. Um cara chamado. Elastic cache. Você pode. Se quiser. Instalar localmente. Uma instância. Do main cache. Então. Eu posso ter. Uma instância. Do main cache. Em cada uma. Das minhas instâncias. Da Amazon. Mas o problema. É. É. Você que tem que gerenciar. A replicação disso. E você que tem que gerenciar. O próprio main cache. Com esse cara. Elastic cache. Eles. Prometeram implementar. Outros protocolos. Mas hoje. Principalmente. É feito pelo protocolo. Main cache. Então. Da mesma forma. Vai no settings.py. O endereço. Do seu servidor. De cache. Ao invés de apontar. Para o endereço. Da sua URL. Você vai apontar. Para esse serviço. Chamado. Elastic cache. Você vai lá. Cria um nó. De cache. Que você quiser. Você define a região. Que ele vai estar criado. E ele automaticamente. Consegue replicar. Os dados desse cache. Então. Se eu quero controlar. A sessão de usuário. Não preciso mais. Me preocupar. Assim. Um balanceamento. De carga. Independente. Do servidor. Que o cara vai cair. Você pode vir buscar. A sessão do cara. Nesse Elastic cache. A Amazon. Vai garantir. Para mim. Que os caras. Distribuíram. Essas sessões. Ou distribuíram. As informações. Dentro do cache. Pelas instâncias. Do cluster. Que eu tenho criado. Ontem. Lançaram. Uma ótima notícia. Pelo menos. Para mim. Achei. Ótima notícia. Tem um serviço. Chamado. Que que é isso. Para mim. Fazer CDN. Então. Aquele conteúdo. Estático. O arquivo CSS. O JavaScript. A imagem. Os vídeos. Que eu tenho. Lá no S3. Eu posso usar. Um serviço. Chamado. CloudFront. Que é eles. Não só aquelas. Regiões. Que eu mostrei. Do EC2. Mas eles têm. 20 regiões. espalhadas. Espalhadas pelo mundo. Que você pode usar elas. Como um CDN. Então. Quando acessar um site. Sei lá. O cara está no Japão. Ele acessou uma aplicação. Hospedada na Amazon. O conteúdo estático. Ao invés de buscar na instância. Da da Virgínia. Vai ser servida. Pelo conjunto de servidores. Ou pelo data center. Mais próximo do usuário. E ontem. Um anúncio muito legal. É que eles chegaram no Brasil. Então. Ontem. Eles colocaram servidores. Aqui em São Paulo. Para servir de CDN. Também. Para a América Latina. Então. A primeira região. Na América Latina. Então. Se você tem uma aplicação Django. Rodando na Amazon. O conteúdo estático. Da sua aplicação. Vai ser servido aqui. Por São Paulo. Então. O cara precisa mais. Fazer um round trip. Não tem latência. De ir até. Virgínia. Onde tiver a sua instância. Para buscar conteúdo estático. Quero fazer stream de vídeo. O vídeo vai ser transmitido. Aqui. Pelo CDN de São Paulo. No CDN. Você define. Onde que vai estar a sua. Onde que vai ser a sua. Região de CDN principal. Você pode ter mais de uma. Isso. E aqui. Você pode gerenciar cache. Como você faz também. Se ela é um servidor HTTP. Então. Conteúdo estático. Aqui. Eu quero invalidar o cache. Quero que o cache seja válido. Por um ano. E etc. Coincidentemente. Junto com Netflix. A Amazon veio para São Paulo. Coincidência. Coincidência. Então. Os vídeos Netflix. A gente vai assistir. Ou que a gente já está assistindo. Aqui no Brasil. Estão vindo aqui. Dos servidores aqui de São Paulo. Muito. Muito legal. Então. Tem outros serviços aí. Que a gente pode usar na Amazon. Quero fazer mensageria. Tem um serviço de Kiwi lá. Que você registra. Serviços. Na própria Amazon. E ele gerencia a mensageria. Para você. Envio de e-mail. Você tem esse cara aí. Chamado. Simple e-mail service. Em vez de instalar um servidor SMTP. Na minha máquina. Ou tentar a minha instância. Fazer uma saída de SMTP. Pelo Google. Ou pelo Gmail. Eu posso usar o serviço de e-mail. Para a Amazon. Serviços de monitoração. E notificações. Tem um cara aí. Chamado. Simple notification service. Vou falar um pouco mais depois. Tem um cara chamado CloudWatch. Que ele fica acompanhando as suas instâncias. Então. Eu quero saber. Toda vez que a minha instância. Sei lá. Subiu um pico de processamento. Chegou em 70% da memória. Eu quero ser avisado disso. Então. Você tem serviços. Para fazer esse monitoramento também. E um cara. Que não tem nada a ver com o Django. Mas esse Mechanical Turk. Que eu acho muito divertido. É Turk em inglês. É Peru né. Então. Esse Mechanical Turk. Imagina que você tem. Sei lá. Um milhão de fotos. E eu não sei. Se elas estão posicionadas certas. Estão na horizontal. Estão na vertical. Eu quero que todas. Sejam posicionadas na horizontal. Que fique corretamente. Para todo mundo ver. Então. Você cadastra um serviço. Esse na Amazon. E tem pessoas mesmo. Que fazem isso. Tem pessoas. Olhando. Para cada uma das fotos. E lá. Acertando a foto. Para você. Por exemplo. A All. Faz isso. Com esse Mechanical Turk. Então. Pegou toda a análise. De logs. De usuário. Eu quero que separem. Por categoria. Cada um dos sites. Que as pessoas acessaram. Então. Tem pessoas. Que começam a olhar. Um a um. Os logs. E separa por categoria. Então. Esse Mechanical Turk. Para fazer coisas. Que uma máquina. Não consegue fazer. Por exemplo. Quero saber. Todas as fotos. Que aparecem no meu rosto. Não tem como uma máquina. Praticamente. Reconhecer isso. Então. Tem pessoas. Olhando isso daí. Vendo cada uma das fotos. Que é esse cara. Chamado Mechanical Turk. Bem legal. Então. Uma aplicação web padrão. Qual que é a ideia dela? Tem um cliente lá. O browser. Acessa um servidor web. Pode ser lá. Um Endnext. Uma parte da vida. Se você precisar. De mais servidores. Você vai plugando ali. Mas tem um conjunto de servidores. Para atender as requisições. Do Django. E um banco de dados. Só que. Como que eu escalo isso daí? Usualmente. O que se faz? Se você tem a sua aplicação. Se você tem a sua aplicação. Rodando localmente. Ou você tem o seu conjunto de servidores. Não tem muito milagre. Vai plugando máquina. Vai refatorando o código. Mas conforme vai crescendo. As requisições. Crescendo a quantidade de processamento. A quantidade de usuários. Vai plugando máquina. Que é. Basicamente. A única forma. Que você vai escalando a sua aplicação. E aqui um gráfico. Que a própria Amazon fez um estudo. É. Como que é feito. A escalabilidade de uma aplicação. Então. Esse pontilhado preto. Seria o seu capacity plan. Seu capacity plan. Então. Que você está achando. Que vai ser o crescimento. De requisições. Da sua aplicação. Em vermelho. Realmente. As requisições de usuário. Como que elas vão acontecendo. Então. Elas vão tendo os picos. De acordo. Ao longo. Do tempo. O pontilhado. Em azul. Um scale up. Scale up. É um escalamento. Vertical. É você crescer. O processamento. Da sua máquina. Você crescer. A capacidade. De processamento. Só que. Qual o problema. Pode ver. Conforme vai crescendo. A requisição de usuário. Você aumenta. O poder de processamento. Dos seus servidores. Que é o mesmo caso. Aqui do. Está bem. Esverdeado. Não sei se vocês conseguem enxergar. Seria o scale out. Seria o escalamento. Horizontal. Que é. Plugar mais máquinas. No meu serviço. Qual o problema disso? Cresceu a minha requisição. Eu escalo a minha aplicação. Só que em momentos. Que cai o pico. Aquela quantidade. De servidores. Aquela quantidade. De processamento. Que eu aumentei. Eles vão estar ali. Sem ser utilizado. Aí cresce de novo. Maior. Do que eu tinha previsto. Você faz com o mouse aqui. Isso. Então. Cresceu a minha requisição aqui. Escala a minha aplicação. Ou seja. Escalamento. Horizontal. Ou vertical. E atendo as requisições. Caiu. A quantidade de requisições. Aquela quantidade. De servidores. Continua alta. Sem fazer nada. Aí sobe de novo. A quantidade de requisições. Opa. Teve um pico aqui. Que passou. O que eu tinha previsto. Então. Não tem muito milagre. Escala de novo. A aplicação. Nesse ponto. Você acaba perdendo. Acaba não utilizando. Os seus recursos. É. Que você não sabe. Não tem como prever muito. Como vai ser. A ação. A atividade. Dos seus usuários. No que a Amazon propõe. Que é essa. Escalabilidade automática. Que seria esse item verde. É você escalar. De acordo com a necessidade. Da sua aplicação. Ou de acordo com a necessidade. Das requisições. Dos usuários. Precisei de mais recurso. Eu aloco a minha aplicação. Caiu a quantidade. De requisições. Para minha aplicação. Eu diminuo. A quantidade. De recursos. Que eu tenho. Subiu de novo. Eu subo junto. Deixa eu. Falar primeiro. Desse cara aqui. Que é esse cara. Chamado autoscaling. Autoscaling. É você. Gerenciar. As suas instâncias. De forma programática. Porque. Só voltando aqui. Isso que é também. É de uma. De um paper da Amazon. Também. Sobre aplicações web. Rodando na Amazon. Rodando na AWS. Como seria. A distribuição. De serviços. Uma aplicação web. Então. Aqui em cima. Você tem as suas instâncias. Do EC2. Aqui você teria. Os seus serviços. De cache. Aquele serviço. Que eu chamei. De RDS. Ou Relational Database Service. Se eu precisei. De mais instâncias. Tem um balanceador. De carga. Apontando. Para cada uma. Das minhas instâncias. Subiu. A quantidade. De requisições. Cria outro bloco. Desse aqui. Só que. Se eu faço isso. Manualmente. Puta. É muito trabalhoso. Eu venho. Um exagimismo. De vez de desenvolver. A aplicação. Então. Você tem esse cara. Chamado. AutoScale. E de forma. Programática. Você consegue. Escalar a sua aplicação. Tem um serviço. Chamado. CloudWatch. Que eu consigo definir. Métricas. Já tem algumas. Métricas. Pré-definidas. Para cada um. Dos tipos de serviço. Então. Para processamento. Para memória. E etc. E esse cara. Consegue. Me notificar. Quando passou. De um desses. Pré-requisitos. Então. Passou. De 70% do processamento. Passou. De 80% do processamento. Me avisa isso. Que eu posso ter um script. Que fala. Puta. Chegou em 70% do processamento. Lança outra caixinha daquela. Com instância. Com encache. Com RDS. E com todos os outros serviços em volta. Baixou. De 70%. Estou em 20%. Por sei lá. Um minuto. Então. Derruba aquele conjunto de servidores. Essa é uma das grandes vantagens de você ter esse cara em Cloud Computing. Ou ter o Amazon EC2. É você não só subir a sua quantidade de requisições. Mas poder baixar quando você não precisa. É como eles dizem. Pay as you go. Então. Paga quando você precisa. Precisei de recursos. Eu aloco na Amazon. Não estou mais usando aquela quantidade de recursos que eu aloquei. Simplesmente derruba isso. E deixa o conteúdo mínimo. Um conjunto mínimo de serviços. Para o que você vai precisar para rodar a sua aplicação. Legal. É. Ele faz automaticamente. Você não precisa hoje criar um. Nesse CloudWatch você consegue definir. Né. É. Você usa um. 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 Para quem nunca viu, só vou tentar mostrar o console aqui, não sei se a internet está funcionando, ou se está, beleza, já cortaram o meu tempo aqui, mas a URL lá, aws.amazon.com, lá você consegue criar todos aqueles conjuntos de serviços, você gerenciar por uma interface web, os serviços que você quer criar, ou quer derrubar, para quem usar o Eclipse, aquela ferramenta Java, você consegue fazer tudo de forma programática, além de uma interface web, você tem uma interface de programação, que você consegue gerenciar os seus serviços na Amazon. Fique à vontade, meu e-mail, vamos abrir um pouco para a pergunta em 5 minutos, mas fique à vontade, tem meu e-mail, quem quiser trocar uma ideia, pagar uma breja, pode mandar Rafael arroba Yael, meu Twitter e o site da Yael, para entender alguma coisa. Se você quiser ver se carregou lá o console, para poder mostrar rápido, ainda tem um tempinho. Estou achando que não vai carregar. Não. A gente tem um tempinho para perguntas ainda, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer entender alguma coisa? Bom, então, não sei se foi só eu que não entendi direito, mas ficou muito claro ali, na hora que ele falou, ele estava perguntando ou afirmando que... Ah tá, não, foi uma afirmação. Foi uma afirmação. Então, normalmente... Hoje você consegue criar esse auto-scaling, você consegue fazer, ao invés de só criar scripts, você tem que deixar isso pré-definido. Então, você cria uma métrica de monitoramento para a sua instância e fala, se chegar nesse ponto, já lança uma outra instância para mim. Certo. E você consegue fazer isso pelo console web? Ou você tem que usar a API da Amazon? Não, pelo próprio console, pelo AWS, pelo Amazon. Eu não sei. Eu, essa semana, estava tentando usar o route... Route 53. Isso, e assim, eu não achei... Ele também chegou no Brasil, tá? Só o route 53, aí chegou no Brasil também. Eu não achei aquilo na interface web, né? Eu acho que ele tem que usar a API da... Não, não, você tem sim. Você tem um item lá na interface web que você consegue definir os seus routes. lá. Ele não está naquelas abas do Amazon principal, lá. Se eu não me engano, acho que está no próprio EC2, ou é no primeiro, na primeira aba. Vai ser um item dentro de uma aba. Certo. Bom, legal. A pergunta é essa. Então, eu consigo fazer, escalonar de maneira simples, pelo console, determinar minhas métricas. Sim, sim. Quer falar alguma coisa? O WattScape? Então, a gente está usando o WattScape lá, com registro e edificações, que recebe uma chamada, tipo, agulando um pouco, então, eu saio de uma para todos os três imagens. E a combinação é muito simples. Você configura, você gera uma imagem da tua aplicação, que eu realmente registrei, ou outra. Aí você configura lá a política. Aí você configura as políticas lá, mas você tem que configurar via um script que ele tem que conectar na interface, se não tem interface, se não é para o console. Não, é muito simples. Você diz, ah, quando chegar em 70%, aplica essa imagem. E aí, quando chegar em 30%, ele faz o down. Entendeu? E aí, ele vai medindo e vai subindo as máquinas. Você pode definir se você quer que suba duas, três, volte, não é? É legal. A NASA faz assim. Quando chega uma imagem, eles não fazem nada. Chegou uma imagem, lança duas mil instâncias. As duas mil instâncias fazem o processamento. Acabou o processamento, derruba as duas mil. Bom, pessoal, acabou o tempo aqui. Quem quiser fazer mais perguntas, fala diretamente aí com o Rafael. E uma salva de palmas, por favor. E uma salva de palmas, por favor.